Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, Arcebispo de Brasília Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este segundo domingo da quaresma. O tempo da quaresma já vai avançando, é um tempo forte de conversão, a conversão que deve ir tomando forma concreta na nossa vida, a conversão que deve ir tendo incidência na nossa vida, nas pequenas e grandes coisas. Também sobre o tema da campanha da fraternidade, fraternidade e educação, fala com sabedoria, ensina com amor. É conversão na nossa vida que deve ir tomando forma também nas nossas atitudes, na nossa vida, incidência na vida da sociedade, na vida da comunidade. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 9 do Evangelho de São Lucas, dos versículos 28 a 36, o texto da transfiguração. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus, eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. E da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia, Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Amados e amadas de Deus, estamos diante do texto da transfiguração. Jesus que sobe à montanha para rezar e leva consigo Pedro, Tiago e João. O evangelista já quer dizer aqui que é um momento importante da vida e no ministério de Jesus. Jesus sempre nos momentos importantes leva consigo esses três discípulos. E aqui no evangelho de São Lucas ainda subiu à montanha para rezar. Jesus está rezando. E quando Jesus está rezando, ele se transfigura. As suas vestes se mudam. Se o rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Imaginem a cena, o rosto de Jesus que muda de aparência, se torna luminoso. A roupa de Jesus que fica branca, brilhante. Jesus que se manifesta na sua divindade, naquilo que ele é. Ele é o Filho de Deus, o Filho de Deus que entrou na nossa história, que entrou na nossa humanidade e que agora se manifesta na sua glória de Filho. Glória que ele tinha antes da encarnação. Glória que ele terá depois da ressurreição. E agora aparecem dois homens conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. E é interessante que o evangelista narra que eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Amados e amadas de Deus, Moisés representa a lei, Elias os profetas. Quer dizer, o Antigo Testamento. O Antigo Testamento que se cumpre em Jesus. A lei e os profetas que se cumprem em Jesus. Jesus é o cumprimento da Escritura. Jesus é aquele para o qual a Escritura caminha. E é interessante, São Lucas é o único evangelista que fala sobre o que eles conversavam. conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Conversavam sobre o fim que Jesus iria sofrer, sobre a sua morte em Jerusalém. E como é que estão os discípulos? Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Amados e amadas de Deus, o sono é a capacidade de apagarmos da realidade. O sono nos tira da realidade. Mas o sono representa também a ambiguidade. Ele é descanso, mas aqui o sono é a incapacidade de estarem acordados, de estarem vigilantes. Nós vamos encontrar também os apóstolos com sono, dormindo, também lá no Getsemaní. Quando Jesus sofre a sua agonia, eles vão estar dormindo, vão estar com sono. E Jesus vai dizer que não fostes capazes de vigiar comigo. Quero dizer, vigiar. Aqui deveriam estar acordados, mas estão com sono. No Getsemaní, deveriam estar acordados, vigilantes com Jesus, mas também estão dormindo. Continua o Evangelho. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quer dizer, se deparam com a cena de Moisés e Elias que conversavam com Jesus. Então, Pedro diz agora para Jesus. Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Quer dizer, vamos ficar aqui. A cena está tão bonita. Vamos ficar aqui. E diz o texto do Evangelho, Pedro não sabia o que estava dizendo. Amados e amadas de Deus, Pedro dá uma interpretação superficial à cena que está ouvindo. Ele não consegue entrar na cena que está vivendo na transfiguração de Jesus. E por isso dá uma interpretação superficial. Por isso, o Evangelho vai dizer, Pedro não sabia o que estava dizendo. Continua o texto do Evangelho. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem e os cobriu com a sua sombra. E qual é a atitude deles diante da nuvem? Atitude de medo. Eles são, o Evangelho mostra que são encobertos pela nuvem. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Quer dizer, a nuvem os encobre. E agora o Pai manifesta quem é Jesus. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia, Este é meu Filho, o Escolhido. Escutai o que Ele diz. Amados e amadas de Deus, o Pai revela para nós quem é Jesus. Jesus é o Escolhido. Jesus é o Seu Filho amado. E o Pai nos manda o quê? Escutai o que Ele diz. Amados e amadas de Deus, como escutar Jesus? Como escutar Jesus hoje? Naquele tempo, Jesus pregava, anunciava o reino de Deus. Ia através de gestos, através de palavras, colocando em movimento o reino de Deus. Ia pregando. As pessoas o escutavam. O Pai alerta que é preciso escutar Jesus. Não é preciso ouvir. É preciso escutar Jesus. Quer dizer, é preciso interiorizar a palavra de Jesus. Entrar na palavra de Jesus. E como escutar Jesus hoje? Escutar Jesus, Ele continua nos falando hoje. Ele nos fala através da Escritura. Ele nos dá a Sua Palavra. Através dos Evangelhos. Ele continua nos falando hoje. Por isso, amados e amadas de Deus, o plano pastoral da nossa amada Arquidiocese coloca a palavra de Deus no centro. Uma igreja que escuta Jesus. Uma igreja que quer interiorizar a palavra de Jesus. Uma igreja que quer viver da palavra de Jesus. Quem abre as Escrituras, quem vive da palavra de Deus, quem medita a palavra de Deus, escuta Jesus. Quem não abre o tesouro das Escrituras, quem não lê os Evangelhos, quem não medita os Evangelhos, quem não interioriza os Evangelhos, não escuta Jesus. Ele continua nos falando hoje. Quando nós lemos a palavra, quando nós meditamos a palavra, quando nós interiorizamos a palavra, quando nós rezamos com a palavra, estamos escutando Jesus hoje. O plano pastoral da nossa amada Arquidiocese quer fazer isso. Quero uma igreja que escute o Senhor hoje, que escute Jesus hoje, e que o escutá-lo continue a formar o nosso coração de discípulos e discípulos missionários. E o Evangelho termina dizendo, Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados, e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Amados e amadas de Deus, a cena termina. Qual é a atitude dos discípulos? Agora ficam calados, e não contam a ninguém o que tinham visto. Que essa cena da transfiguração nos ajude também. Nos ajude a percebermos a beleza de Cristo. A beleza do rosto de Cristo que se manifesta. Apresentar uma face bonita de Cristo. São João Paulo II dizia que é preciso sermos contempladores do rosto de Cristo, e apresentarmos o rosto de Cristo hoje. Apresentar a beleza do rosto de Cristo hoje, para as gerações do novo milênio, para os nossos jovens, para as crianças, na evangelização, na missão. Apresentar esta beleza de Cristo. Apresentar a beleza da túnica de Cristo, que a igreja, os padres da igreja diziam que a túnica de Cristo é a igreja. A beleza da igreja. A igreja que se torna mais bonita, mais radiante, de acordo com o nosso testemunho, de acordo com a nossa doação. Porque a igreja somos nós. Que esse texto da transfiguração nos ajude também a colocarmos a palavra de Deus no centro da nossa vida, no centro da vida das nossas pastorais, movimentos, no centro da vida da nossa igreja. Que você tenha um domingo muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre todos vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, Acebispo de Brasília.